A CIDADE NO BRASIL Tu não te lembras da casinha pequenina Onde o nosso amor nasceu Tinha um coqueiro do lado Que coitado de saudade Já morreu Tinha um coqueiro do lado Que coitado de saudade Já morreu Tu não te lembras das juras Ó fejura Que fizeste com fervor Tu não te lembras das juras Ó fejura Que fizeste com fervor Daquele beijo demorado Prolongado que selou Nosso amor 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 Prolongado que selou Prolongado que selou